O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, esteve nesta quarta-feira em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele se reuniu com as coordenações das forças policiais que atuam na operação de busca de dois fugitivos de uma penitenciária federal localizada na cidade. O ministro Lewandowski fez um sobrevoo na região em que é realizada a operação de busca dos fugitivos, em áreas de matas e de zona rural. 500 pessoas estão envolvidas na operação, 100 da Força Nacional de Segurança. O resultado prático, a meu ver, e que é muito positivo, é o fato de que eles não conseguiram escapar deste perímetro, que eles estão cercados, até o momento estão cercados. Porque se não fosse a eficiência das forças de segurança, já teriam se evadido, estariam em outro estado. Após a fuga dos detentos, no dia 14 de fevereiro, o Ministério da Justiça determinou o afastamento da então direção da Penitenciária Federal de Mossoró e escalou o interventor para a unidade. Além disso, foi determinada uma série de medidas para intensificar a segurança nas cinco penitenciárias federais do país.